do software que são ótimas. O que eu falo? Quando você é acostumado, você sabe lidar com foto, você é fotógrafo, você sabe que um arquivo bom não é um arquivo JPEG, é um arquivo em RAW. Um arquivo em RAW, ele mantém todas as faixas de equilíbrio de luz, cor, enfim, você consegue fazer uma edição, um tratamento dessa imagem de uma maneira muito profissional. Profissional que é profissional, não fotografe em JPEG. O profissional de verdade, ele é fotografe em RAW. E o que a Insta fez? Ela colocou as funções de um grande profissional na mão de um mané aqui, vamos falar assim, o leigo absoluto que nem sabe que uma imagem em RAW é melhor. Então, o que a Insta fez? Ela manteve esse arquivo em INSP, mas ele é um RAW e esse arquivo, ele é altamente ditável. E o que torna essa foto multifacetada, vamos dizer assim, o software dela fica muito poderoso, porque você consegue dar equilíbrio de luz, você consegue fazer mudanças de cor, equilíbrios, filtros diversos, de uma maneira incrível, tá? Incrível. 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 Obrigado.